República 1039, oferecimento Gerovital, o revitalizante que te dá energia. Senac, multiplique suas chances, faça Senac. E aí, tudo bem? Bom dia, está no Aro República e assusta ver esses acidentes. Nessa semana na internet eu vi uma pesquisa que me deixou mais assustado ainda. Uma seguradora de veículos avaliou mais de 100 mil acidentes e essa pesquisa mostrou que 55% desses acidentes foram causados por jovens de 18 a 35 anos. E a maior parte acontece de madrugada, quando não tem ninguém na rua e o pessoal aproveita para pisar a fundo no acelerador. Por isso, tire o seu pé do acelerador, viva a sua vida de forma responsável e aproveite o República. Né, Virgínia? Com certeza, Lucas! No República de hoje você vai conferir uma conversa muito legal com o Marcelo Tasno Drops. Um bate-papo sobre ser jovem no olho da rua, o sofá com os jovens empreendedores e muito mais. Por isso, sintoniza! E semana passada aconteceu a Feira do Jovem Empreendedor em São José dos Campos e aproveitei para conversar com o pessoal no olho da rua. Uma pesquisa revelou que os jovens que nasceram entre os anos 80 e 90 são inquietos e querem crescer mais rápido na carreira. Eles se preocupam mais com o mercado de trabalho que é altamente competitivo, por isso investem mais na carreira e nos estudos. Mas nem tudo é motivo de orgulho. O jovem nunca consumiu tanta bebida alcoólica como nos dias de hoje. Bora conversar sobre a juventude com eles que são jovens. O que é ser jovem para você? Ah, para mim ser jovem é uma coisa muito legal, né? É a diversão, sabe? Uma parte da sua vida que você curte muito. Ter várias oportunidades de fazer cada vez melhor o que se pode para um futuro melhor. Aproveitar a vida da maneira mais saudável possível. Eu acho interessante ser jovem porque a gente pode aprender cada dia mais, o melhor. Daqui a quanto tempo você acha que você vai conquistar tudo o que você sonha para você profissionalmente? Depois da faculdade. Ah, uns 6, 7 anos. Ah, daqui uns 3, 4 anos eu já acho que eu estou na faculdade, sabe? Estou fazendo o que eu quero. Ah, daqui uns 15 anos, onde eu já estiver formada na atuação que eu quero. Ah, eu acho que daqui a uns 5 anos, não sei. Quantos anos você tem agora? 14. Então você acha que com 19 anos você já vai estar garantida? Cedo, hein? Você quer casar um dia? É lógico, né? Sim, com certeza. Sim, eu quero. Ah, eu quero, mas bem mais tarde. Daqui a quanto tempo? Uns 30 anos, mais ou menos. Ah, depois da faculdade. Uns 25 anos, pegar um emprego fixo, aí eu penso em casar. Ah, daqui uns 10 anos. Quando eu já estiver com o futuro garantido. Uma pesquisa divide os jovens em quatro grupos. Os engajados, que aceitam as condições do mercado de trabalho sem questionamentos e centralizam na vida profissional. Os céticos, que não veem esperança nenhuma no mercado de trabalho e preferem investir numa área pública ou também fazer concursos. E também eles gostam e buscam a carreira acadêmica. Os preocupados, que dão excessiva importância à carreira. E os desapegados, que são mais apegados à família e menos ao emprego. E quando eles buscam alguma coisa, eles tentam a carreira pública. Você já ficou bêbado? Nunca. Não? Não, mas... Eu nunca me envolvi com bebida, nada não. Eu não gosto dessas coisas. Eu bebo, mas não de ficar bêbado pra sair fazendo graça. Você já ficou bêbado? Já? Já fiquei bêbado, já? Acho que é uma falta de responsabilidade. Oi, meu amor! Oi. Oi. Você já bebeu bastante? Ah, eu já bebi já, mas eu nunca fiquei bêbado, não. Eu fico bêbado pra curtir com meus amigos, assim, tá num lugar, você bebe, fica um pouquinho, mas nada demais. Ah, eu acho horrível, tipo, pessoas menores de idade, eu fico fazendo isso, e isso tem uma idade certa. Você acha que é uma idade certa pra ficar bêbado? Não, nunca. Só pra beber? Só pra beber, sem exagerar. Ah, meus fãs! Qual a melhor característica que você acha da sua geração, da juventude de hoje? Ah, é sair com os amigos mesmo, brincadeira, brincadeiras à parte, entre nós mesmo, assim. Oportunidades, que sempre tem provas pra gente enfrentar, sempre, pra gente sempre melhorar. É lazer, sabe, é futebol, é brincadeira, assim, entre os amigos, assim, pra mim é bom. E agora, quais são os defeitos? O que você acha que tem de pior nessa juventude de hoje? As drogas, que tá acabando com todo mundo, cara. Ah, sabe, os caras querem se prostituir, querem saber de drogas, bebidas, isso é isso que atrapalha. Ah, é muita, tipo, correria, muito estudo demais. Tipo, tem gente que gosta de ficar muito no computador, assim, tem gente que é legal, tem gente que não. O defeito é as drogas, as bebidas, esse é o maior defeito que eles jogam. Você tá bem? Sim. Você tá certeza? Sim. Eu tô bem. Eu tô bem. Realmente as drogas estão acabando com a nossa juventude, né? Por isso eu quero dar cartão vermelho pra quem vive vendendo essa porcaria, essa maldição, pros outros. Bora ver pra quem que o pessoal da feira deu cartão vermelho? Eu quero dar cartão vermelho pras pessoas falsas. Dá cartão vermelho pra quem fica trapaceando. Cartão vermelho pra quem rouba. Cartão vermelho pra quem usa droga. Eu quero dar cartão vermelho pra quem é racista. Cartão vermelho pra quem bebe de crianças. Eu vou dar cartão vermelho pra quem fica tirando sarro de mim. Cartão vermelho para os bandidos. Cartão vermelho porque não pode roubar. Cartão vermelho pros bandidos. Do cartão vermelho pros drogados. Eu odeio menino que pega no meu pé. Cartão vermelho pra ele. Eu quero dar cartão vermelho pros camaradas ali que ficam gritando pra mim aqui, ó. Eu quero dar cartão vermelho pra quem não respeita esse piscas no trânsito. Estou dando um cartão vermelho que eu tenho preguiça de acordar cedo. É isso aí, molecada, dando um cartão vermelho. E hoje no Drops vamos conversar com o nosso querido Marcelo Taz, que ele vai contar pra gente o porquê desse sobrenome. Será que é Taz mesmo? Drops. Marcelo Tristão, Ataíde de Souza. Quem inventou o Taz, que é um acrônimo aí do seu nome? É uma coisa que ninguém deve fazer. Eu fazia engenharia, já tava trabalhando com comunicação, e como eu não ia nas aulas, eu pedia pro pessoal assinar a lista. E aí eu botava Marcelo T ponto A ponto S ponto, entendeu? E aí ficou Marcelo Taz, porque eu não ia na aula de engenharia. Olha que louco foi isso. Quando que o menino do interior se transformou no homem aí da metrópole mesmo? Eu tenho o maior orgulho mesmo de ser do interior, e saí de lá muito cedo, na verdade. Talvez por isso que eu tenha, enfim, mudado muito, até o jeito de falar e de me comportar. Mas eu tenho o maior orgulho, eu prezo muito, inclusive, assim, a minha origem caipira. Sou um cara caipira mesmo, do pé rachado. Eu sei dar vacina em bezerro, eu sei cultivar, eu conheço de plantação. Eu vivi muito em fazenda, toquei boiada, com cinco anos de idade, montava em cavalo em pelo. Tem muita gente que não acredita, acha que é tudo ficção, mas é verdade. Dá um Google aí pra você ver, mas enfim. O que aconteceu comigo foi que eu morava numa cidade muito longe, de qualquer centro que é Ituverava, numa época que não tinha muitas estradas que facilitassem o acesso aos centros. E tinha um sonho de, enfim, de conhecer o mundo. E aí saí de casa muito cedo, saí com 15 anos de casa. E morei em vários lugares diferentes e tal. Tive uma temporada fora do Brasil, morando em Nova York, aí morei no Rio também, 10 anos. E tô em São Paulo há muito tempo, mas tenho o maior orgulho, o maior orgulho do interior. Quando você se apresenta, você fala que é jornalista, humorista e apresentador. Mas o engenheiro ficou de lado? Não, o engenheiro é o, digamos, é o meu DNA. E a engenharia é engraçado, eu entendo mais isso hoje. Por que eu fiz engenharia? Eu gosto de entender como as coisas funcionam. E o engenheiro é o mestre nisso. Eu olho pra uma parede, por exemplo, eu tenho a capacidade de olhar pra uma parede e ver o que tem dentro dela. Você sabe o que tem dentro daquela parede? Eu sei, entendeu? Eu olho pra essa plateia que está sentada nessas cadeiras, mostra lá. Olha o pessoal na TV, dá um tchauzinho. Eu olho pra plateia aqui da Feira do Jovem Empreendedor e manjo um pouco de acústica, por exemplo, do som que chegou até aqui. Eu sempre tive essa curiosidade, sempre fui um cara que quis entender as coisas. E creio que os meus personagens, os meus programas, têm a ver com isso. O professor Tibúrcio, Castelo Rá-Tim-Bum, Porque Sim Não É Resposta. E até o CQC também, que é uma maneira de tentar entender as notícias, tentar traduzir as notícias pra um público abrangente. E tem muito mais Marcelo Taz no próximo bloco e tem ingresso no Netflix pra você. Por isso, fica aí.